E aí, maravilhosos! Vamos agora de coração, tio. Coração é o nosso órgão muscular involuntário. Meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. O coração, ele consegue ser autoestimulado, tio. O coração tem um mecanismo de fibras, a gente vai ver nesse tanto de porquinhos de riz, que consegue autoestimular esse coração para que ele possa fazer um ciclo a cada 0,8 a cada 1 segundo. Tranquilo, tio? O que o sistema nervoso faz é aumentar essa frequência, ou diminuir essa frequência cardíaca. Mas o estímulo cardíaco se dá a partir do próprio coração. Por esse motivo, em alguns casos, se consegue manter a pessoa com morte cerebral e batimentos cardíacos para viabilizar um possível transplante de órgãos. Tudo bem, tio? Veremos depois, em sistema fisiológico de comparação, então, anatomia cardíaca comparada, que o coração dos peixes tem duas cavidades, é bicavitário. De anfíbios e répticos são tricavitários, né? E há os mamíferos tetracavitários. Como nós somos mamíferos, então, nosso sistema cardíaco é tetracavitário. São quatro cavidades. Deixa eu levantar o olhinho aqui. São duas cavidades superiores. Elas são chamadas de átrios. Tranquilo? Antigamente, chamava de aurícolas. Agora, chama de átrio. E tem as duas cavidades inferiores, que são os ventrícolos. Certo? São os ventrícolos. Só para situar a gente aqui no quadro, você se imagina de costa para o quadro, certo? Então, aqui vai ser o lado direito e aqui vai ser o lado esquerdo, tio. Tranquilo? Então, aqui vai ser o átrio direito, né? O átrio esquerdo. O coração é uma bomba dupla, é uma bomba pré-mente, ela imprime o sangue, mas é uma bomba dupla. O lado direito trabalha no sistema corpo-pulmões, tudo bem? E o lado esquerdo trabalha no sistema pulmões-corpo. Como assim, tio? Presta atenção. O sangue, ele vem do corpo inteiro pela veia cava inferior, de baixo, pela veia cava superior, de cima. Então, cabeça, pescoço, cintura escapular, veia cava superior, tudo bem? Toda parte torcida, cintura ilíaca e membros da veia cava inferior. Tanto a veia cava inferior, quanto a veia cava superior, traz sangue venoso do corpo todo para o coração. Sacou, tio? Porque o lado direito do coração é o lado venoso, é o lado rico em CO2, ou se preferir, pobre ao oxigênio. Tudo bem? Como o lado esquerdo do coração, o sangue vem dos pulmões, Então, vem pela veia pulmonar, sacou? Ó, vem pela veia pulmonar. Se veio para o coração, veio por uma veia, sacou o trocadilho? Veio para o coração, veio por uma veia. Se veio dos pulmões, veio a pulmonar. Então, é lógico, tio, se vem pela veia pulmonar dos pulmões, meu sangue rico em oxigênio. Então, o lado esquerdo do coração é o lado arterial, o lado sangue rico em oxigênio, tranquilo? Enquanto que o lado direito é o lado venoso, o lado rico em gás carbônico, fechou? Então, se você analisar o sangue que circula no átrio, no ventrículo direito, sangue venoso, átrio ventrículo esquerdo, sangue arterial. Lembrando que entre as artérias e as veias não tem conexão, tio. Então, o sangue arterial venoso que circula entre as veias ou artérias, eles não se misturam nesses vasos. Tudo bem? Como as cavidades cardíacas são extensões dos vasos, ó, levantou aqui, você vem com a veia cava inferior, ela entra no átrio direito e se estende revestindo esse átrio direito. Ó, a veia cava inferior avança para dentro do átrio direito e se estende. Tudo bem? Então, essa parte interna do coração é a extensão dos próprios vasos. Sacou, tio? Dessa forma, o átrio direito com seu sangue venoso e o átrio esquerdo com seu sangue arterial não tem conexão. Então, como o sangue não se mistura no coração, a circulação é de estar completa. Vimos isso no vídeo anterior, certo? Então, completa é aquela circulação na qual o sangue não se mistura no coração. É arterial para um lado e venoso para o outro. Tranquilo, tio? Abra, meu senhor, então veia tem sangue venoso e a artéria tem sangue arterial? Tio, não é assim. Veia são vasos que chegam ao coração. Se chegarem trazendo sangue arterial, então são veias com sangue arterial. Se chegarem trazendo sangue venoso, são veias com sangue venoso. Sacou, tio? O mesmo vale para as artérias, ó, levanta o limbo. Quando o ventrículo imprimir o sangue, esse sangue sai do coração, como está saindo aqui do lado direito, então vai ser o sangue venoso, certo? Então, o destino dele, pulmões. Se sai do coração, tio, sai por artéria, sacou? Ó, tudo bem? Se está indo para os pulmões, a artéria é pulmonar. Só que nesse caso, perceba, ó, que é um sangue venoso, tio. É um sangue rico em gás carbônico. Então, aqui eu tenho artéria carregando sangue venoso, que é a artéria pulmonar. Aqui eu tenho veia carregando sangue arterial, sacou? Que é a veia pulmonar. Então, não associo sangue venoso a veias e sangue arterial a artérias, não. Pode ser o contrário, tudo bem? Fogo o quê? Se o sangue veio para o coração, veio por veias. Sai do coração, sai por artérias. Fechou aqui, tranquilo? Agora levanta o olho aqui, ó. Como o lado direito e esquerdo do coração não se mistura, Então, de um lado, eu vou ter sempre sangue arterial E do outro lado, sempre sangue venoso. Tudo bem, tio? Agora foca nisso, ó. O coração é incapaz de avaliar qualitativamente a composição do sangue, sacou? Ele é incapaz de avaliar se o sangue é arterial ou venoso. Então, ele não tem como, o coração não tem como ele direcionar, sacou? Fisiologicamente, o sangue venoso para os pulmões, para a hematose, tudo bem? E o arterial para o corpo todo. Isso é feito por um sistema de unidirecionamento, um sistema de válvulas. Sacou, tio? Levanta o olhinho aqui. Você vai ter válvulas entre o átrio e o ventrículo. São as válvulas átrio-ventriculares, né? Essa válvula aqui da direita, tio, ó. Se você pegar o coração e fizer um corte nessa linha aqui, ó. Nessa linha, tudo bem? E olhar de cima para baixo. Então, ao invés de você olhar de frente, olhar de cima para baixo, essa vai ser a imagem do coração que você vai ver, ó. Certo? De um lado, você vai ter uma válvula com duas cúspides, tudo bem? E do outro lado, uma válvula com três cúspides. Tranquilo? Vou ver aqui. Três cúspides. Esse aqui vai ser o lado direito, aqui o lado esquerdo, certo? Aqui vai ter uma válvulazinha que lembra meias-luas. Válvula que lembra meia-lua. Então, aqui vai ser as válvulas semilunares, válvulas semilunares, que são essas válvulas de, ó, levanta o olho, que estão associadas às artérias. Então, vou ver. Eu vou ter a semilunar da artéria pulmonar e a semilunar da artéria aorta, que são essas duas aqui, tudo bem? Essa aqui da direita, que tem três cúspides, essa aqui, ó, é a tricúspide. Tudo bem? Tricúspide. E esse do lado aqui é a bicúspide, só que essa aqui, ela tem esse formato assim, ó. Ela tem o seu anel alo, aí vai ter uma cúspide e vai ter outra cúspide paralela a essa, certo? Como lembra muito o chapéu que os bíspos usam nos eventos religiosos, sacou? Esse chapéu é chamado de mitra. Então, por esse motivo, dando nome a essa válvula, de válvula mitral. Tudo bem, tio? Agora, vamos para a parte que me interessa. Presta atenção. Olha que massa isso. Essas válvulas, elas têm o formato de casinha. Ou seja, o formato da válvula garante que o sangue só possa entrar em fluxo em uma direção. Se o sangue tentar voltar na direção contrária, o formato da válvula permite o fechamento. Entendeu, meu tio? Então, se eu tenho uma cavidade, aqui, digamos, o ato, e aqui embaixo eu tenho o ventrículo, e aqui eu tenho a válvula, tio, o sangue vai conseguir fluir facilmente do ato para o ventrículo. Porque o formato da válvula permite que ela se abra nesse sentido. Mas quando o ventrículo sofrer uma contração, o sangue tentar voltar não vai conseguir. Porque a tentativa do sangue de voltar para o ato faz a válvula fechar, entendeu? Então, nesse caso, a válvula tricúspide, ó tio, a tricúspide, ela só permite o fluxo atrioventrículo direito. Tudo bem? A válvula litral só permite o fluxo atrioventrículo esquerdo. Fechou? A válvula semilunar do tronco pulmonar só permite o fluxo ventrículos, ventrículo direito, pulmões, certo? E a válvula da artéria aorta só permite o fluxo do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Como o fluxo é sempre um direcional devido às válvulas, quando acontece um evento de parada cardíaca, por exemplo, que o médico, um intervencionista, um intensivista faz a massagem cardíaca, faz-se valendo desse princípio. Sabe com a ideia? Porque se ele pressiona o coração, o sangue que está no coração só pode ir em um sentido. Quando ele fizer a massagem cardíaca, a pressão, o que está do lado direito só pode ir para o pulmão, não tem como subir de volta para o átrio, porque a válvula não deixa. E o que está do lado esquerdo só tem como ir para o corpo todo, porque não pode subir para o átrio, devido à metral. Tudo bem? Aí quando o médico faz a descompressão do coração, sacou, tio? Só tem um sentido também, só tem veias, átrio, veias átrio. Entendeu? Sabe com a ideia? Quando ele comprime de novo, aí só tem átrio ventrículo. Quando comprime de novo, só tem ventrículos e artérias. Então, esse jogo de válvulas garante que o sangue corra sempre de maneira unidirecional. Lembra, no coração, bomba premente, ou seja, ele só cospe o sangue. Fechou, tio? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Fortalecendo a nossa ideia, rapidinho, vou desenhar o coração aqui, rapidinho. Tente imaginar que aqui é um desenho muito bobo do coração. Porque o coração, e se você observar, o lado direito do coração é menor que o lado esquerdo, certo? Porque o lado direito, ele vai imprimir o sangue para os pulmões, que é aqui pertinho, né? É pertinho. Já o lado esquerdo vai imprimir sangue para o corpo todo. Então, o lado esquerdo é um pouco mais robusto que o lado direito, tranquilo? E o coração, ele fica na sua... no seu mediastino, na sua caixa cardíaca, no seu mediastino, um pouco de bandola. Ele fica meio de ladinho, assim, entendeu? Assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui está o coração, que é meu apagador. Aqui o coração, ele não fica assim no peito, ele fica assim meio de lado, ó. Sacou? Como o lado esquerdo, ele fica assim, inclinadinho, ele é um cone. Como o lado esquerdo é um pouco maior que o direito, ele fica inclinado. Quando fizeram a primeira imagem do coração, ficou o lado direito, no caso, o lado esquerdo, sobrepondo o lado direito. Então, ficou assim, ó. Ficou o lado esquerdo sobrepondo o lado direito, né? Fortalecendo aquela imagem romântica do coração, sacou? Ó. Aquela imagem de coraçãozinho romântico, assim, entendeu? Tudo bem? Mas, claro, que o formato original não é assim. Se você pegar o coração, você vai ver que ele tem uma série de vasos por fora dele, assim, tia, ó. Dá pra ver facilmente. São os vasos coronarianos, sacou? A função desses vasos é abraçar o coração, né? E perfundir o coração com o sangue, pra nutrir, oxigená-lo, eliminar gás carbônico, seus excretas. Então, o suporte vascular do coração vem desses vasos coronarianos, tudo bem, tio? Porque a face inteira do coração é impermeada, tudo bem? O sangue vai entrar pelo lado direito, desce e vai ter pro direito, vai pros pulmões. Lá nos pulmões acontece a hematose, tudo bem? Acontece a hematose, aí o sangue oxigenado volta pela veia pulmonar, tanto esquerda quanto direita, preenche o ato esquerdo, desce e vai pro corpo todo. Um ciclo desse, em repouso, demora mais ou menos 0,8 segundo. Tudo bem? E você consegue, em um ciclo, impulsionar 70 ml de sangue. Resultado, em um minuto, você consegue direcionar o seu sangue inteiro pelo seu corpo inteiro, sistema equipulmonar, né? Uma vez. Então, seu sangue todo, que não é pouco sangue, circula por todo o sistema, sistema equipulmonar, uma vez por minuto. Sacou, tio? Graças ao nosso incrível coração. Aí perguntar aí, bom, pessoal, tudo bem, bora tentar fazer, então, a sequência de movimento cardíaco, certo? Então, me ajude aqui, deixa eu botar aqui, peraí. Olha só, tente imaginar que minha mão seja o coraçãozinho, certo? Presta atenção. Então, aqui eu vou ter o ato direito e aqui o ato esquerdo, certo? Aí lá vem, ó, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tudo bem? Quando os atos estão em relaxamento, estão distraídos, estão em diástole, o ato direito recebe sangue da veia cárva inferior superior, sangue venoso, tudo bem? E o ato esquerdo recebe sangue das veias pulmonares, sacou, tio? Sangue arterial. Recebe simultaneamente e os dois atos se enchem simultaneamente, tudo bem? Os dois atos juntos sofrem uma sístole. Simultânea a sístole atrial vai ter a diástole, a diástole, relaxamento ventricular, tudo bem, tio? Aí, o sangue que estava no ato direito, o sangue venoso, desce para o ventrículo direito e o sangue que estava no ato esquerdo arterial, desce para o ventrículo esquerdo. E eles dois simultaneamente sofrem uma contração, sacou, tio? Quando o coração contrai, a impressão é que ele tomou um susto, chama de susto, sístole, tudo bem, tio? Então, essa sístole garante que o ventrículo direito imprime esse sangue para os pulmões, tudo bem? Por meio da artéria pulmonar, e o ventrículo esquerdo imprime esse sangue para o corpo inteiro, pela artéria aorta, sacou, tio? E assim o coração se mantém no sossego cardíaco. O coração não faz zoada, né, tio? É batendo. A zoada que você ouve quando bota um estetoscópio no coração, naquele lubidubi, 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 é o abrir e o fechar dessas válvulas, tio, tudo bem? O mais forte, que é o lube, é o fechar abrupto dessas válvulas, tudo bem? E o mais surdinho, né, é o abrir e fechar das semilunares, tudo bem? Tanto é que os médicos, quando escutam o coração do paciente, ele está investigando doenças valvárias, sacou doenças de retorno de sangue, porque se uma válvula dessa estiver efetuosa, vai ter o refluxo do sangue. E refluxo do sangue parece muito a audição do sopro, é chamado de sopro cardíaco. Muitas pessoas têm doenças valvárias, não sabem que têm, vão atravessar a vida inteira com essas doenças e morrerão lá com 90, 100 anos, por outro motivo qualquer, né? Só que algumas pessoas, a doença, ela se agudiza, ela avança e tem que passar para o tratamento. Tem tratamento medicamentoso e tem tratamento de transplante. No caso do transplante, o médico tira a válvula da efetuosa e coloca no local ou válvula de porco ou válvula de bui, depende do tamanho do coração do paciente. E assim, essa válvula fará seu papel, só que agora, transplantado, o grau de rejeição não existe, porque a válvula não é vascularizada. Sacou, tio? Então, a medicação é basicamente para a extincompatibilidade, havendo um baixíssimo grau, quase um número de rejeição. Beleza? Bora adiante? Vamos lá, então? Agora, pode entender a parte elétrica do coração, certo, tio? Deixa eu pegar aqui meu giz. Vamos lá para a parte elétrica. Aqui, ó, aqui em cima do coração tem um nódulo, ó, aqui em cima tem um nódulo chamado nódulo sinoatrial, certo, tio? Nódulo sinoatrial. Aqui embaixo, entre o átrio ventrículo, tem outro nódulo. Deixa eu ressaltar aqui visualmente, ó. São os dois nódulos. Só que esse nódulo aqui de baixo vai ser o nódulo átrio ventricular. Ouça com atenção nisso que é de arrombar. Olha só. Esse nódulo sinoatrial, ele é capaz de gerar um pulso elétrico. Ou seja, ele está em repouso, ele está polarizado. Ele é capaz de despolarizar, tudo bem? Estimulando o pulso nervoso. Sacou, tio? O curioso é que entre o átrio e o ventrículo, as células musculares não têm junção gap. Isso quer dizer que um sistema de membrana plasmática, de despolarização e repolarização, despolarização e repolarização, ou seja, um pulso elétrico na urina plasmática das células cardíacas só será compartilhado entre as células musculares dos átrios. Porque as células musculares dos átrios, entre elas, têm as junções gaps. Tudo bem? Então, quando esse nódulo sinoatrial induzir uma despolarização, ela vai se propagar por todas as células musculares dos átrios. Não vai descer para o ventrículo. Não desce para o ventrículo porque entre os átrios ventrículos não tem junção gap, cara. Olha que massa isso. Isso quer dizer que o pulso nervoso, ele vai ter que descer, perfeito? Tocar o nódulo átrio ventricular para que só então esse nódulo dê o gatilho da sua despolarização. Ou seja, a distância física entre o nódulo sinoatrial e o átrio ventricular tem que ser percorrido pelas despolarizações e repolarizações. Isso demanda algum tempo. E o tempo que demora para o pulso nervoso vir do nódulo sinoatrial até o átrio ventricular é justamente o tempo do marcapasso. Sacou, tio? Porque o pulso vai começar aqui no sinoatrial, aí vai contrair o átrio, tudo bem? O ventrículo não contrai porque não tem junção gap entre átrios e ventrículos, perfeito? Só quando o pulso nervoso chega no nódulo átrio ventricular é que ele vai engatilhar, vai liberar a sua despolarização. Então, só então o pulso vai descer para uma fibra aqui, uma fibra muscular muito especial chamada fibra de RIS, tudo bem? Lá embaixo ele vai encontrar outra fibra chamada de Purkinje. Essa de Purkinje vai subir e vai abraçar todo o coração, só que só o seu ventrículo, certo? Então, o que acontece? O nódulo sinoatrial despolariza e começa a contração dos átrios, tudo bem? Entre essa nódulo lá dos átrios tem junção gap. Quando essa despolarização chega aqui no átrio ventricular, ele vai iniciar o pulso nervoso descendo pela fila de RIS e distribuindo pela de Purkinje para só então o ventrículo se contrair. Sacou, tio? Como tem um gapzinho, como tem um intervalo entre a contração do sinoatrial, despolarização e átrio ventricular, como tem essa diferença, então isso marca o passo. Então, primeiro contrai o átrio, enche o ventrículo. Aí depois contrai o ventrículo, aí vai pulmões, corpo todo. Sacou a ideia, tio? Então, esse que é o marca passo. O principal é o nódulo sinoatrial, porque ele que gera o pulso, entendeu? Ele é o principal. Quando, por um motivo qualquer, a pessoa degenera o nódulo sinoatrial, fatores genéticos, fatores externos, infecção, não importa, degenera, a pessoa tem que instalar o marca passo artificial. Cada ano que passa, os marca passos estão mais eficientes, sacou? Então, hoje em dia tem marca passo que é implantado no paciente, implantado, que a bateria dura 15 anos, 18 anos. Beleza? Tranquilinho até aqui? Bora adiante? O coração, ele é todo envolvido, certo? Por uma camada chamada pericárdio. Entre o pericárdio e o coração tem um líquido. Esse líquido garante que o coração possa se movimentar com mínimo de atrito, e assim o desgaste também é mínimo. Tudo bem, tio? As doenças cardíacas são uma das mais diversas cardiopatias. Algumas são evitáveis, são de prevenção. Então, atos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, passimune no consumo de algumas substâncias, garante a sua vida grande do coração. Agora, também tem os fatores genéticos, que levam a cardiopatias endógenas e genéticas. Tudo bem, tio? Chover, prontinho. Fechamos aqui. Bora fazer uma retomada aí e levar adiante? Pode ir? Agora, antes, eu queria só chamar a atenção para um tópico bem curioso. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho. Tem um gráfico muito legal, chamado gráfico de EKG, eletrocardiograma, certo? Esse gráfico tem um perfil muito curioso. Ele vem assim, o perfil, ó. Então, ele vai ter duas despolarizações. Vai ter essa despolarização aqui, tio, tudo bem? E essa despolarização aqui, sacou? Essa despolarização é a atrial. Essa despolarização aqui, tio, ó, é a ventricular. Sacou? Então, é aqui que você vai ouvir o lube e aqui que você ouve o lube. Sacou a ideia? Porque quando você fizer a contração atrial, você vai ter essas artérias, essas válvulas, abrindo e fechando. Quando fizer a contração ventricular, você vai ver essas válvulas, ó, abrindo e fechando. Sacou a ideia, tio? Por isso que a pressão, ela oscila junto com o eletrocardiograma. Por causa do bico, toda vez que o coração faz o ciclo cardíaco, ele consegue encher os átrios, sístole, passar para os ventriclos, sístole e coração, pulmões, coração, coração, todo o corpo, coração. Como o ciclo cardíaco coincide com a passagem de pressão do sangue? Então, quando você bota a mão em um vaso, os dedinhos do vaso, e sente-se pulsar, é a passagem do sangue após essa sístole. Como eu tenho uma sístole ventricular a cada ciclo, então eu acabo tendo um pulso, o ciclo sacotil. Então, eu posso avaliar o pulso do paciente, também avaliar seu ritmo cardíaco, sacodé. Fantástico isso! Pronto, amores, é isso. E assim fechamos nossa análise do coração humano. Tranquilo, tio? Depois teremos outras aulas para avaliarmos o coração de outros seres. Valeu? Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!